Falei meus queridos, como vocês estão? Hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo, mais um vídeo de anime fighters, mano. Fazer uma cotinha que eu não trazia vídeo desse jogo, mas ele atualizou então, mano, eu andei faro, mano, um pouquinho, então... Velho, hoje a gente vai pro novo mundo, só que antes disso já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Dois vídeo é um top pra vocês aqui todos os dias, demorou? Mas é o seguinte, acabei de terminar o gigante colossal aqui, demorou pra caramba, porque hoje, meus caros amigos consagrados, Nós iremos para o novo mundo, o mundo de Kimetsu no Yaiba, o mundo de Demon Slayer, o mundo de Tanjiro, o mundo mágico. Porque, mano, eu por um tempo, ainda tô, né, viciado em Demon Slayer, tá ligado? Eu não quero ficar em enrolação, mano, já vou desbloquear isso aqui, já vou pra lá, já vou girar, é tudo. Slayer Corpse, bye bye, falou galera, valeu todo mundo que fortaleceu. E ó, já tem... quem que é aqui? Tá, essa daqui é tipo aquela... é... é o Rui esse aqui, mano? Eu acho que é o Rui, será que o Boss é o Muzan? O Bossão brabo aqui, ó, o Muzan, Muzan, Muzan... Ah, esse aqui, mano, eu ainda não vi, ele é alguma coisa do filme. Caramba, mano, 450 milhões. Xiii, vai demorar aí, hein, meu filho? Eu vou lá e girar o rolê. É a casa o nome dele, eu tenho que assistir o filme, né, mano? Eu acho que isso é do filme, confirma aí pra mim, rapaziada. Deixa eu já vim aqui, mano, só esses bichinhos, tem 25 milhões, só esses Ones aqui. Deixa eu dar uma girada aqui, velho, porque vocês estão ligados. Vamos dar uma girada aqui, que não precisa... Ó, Nezuko, eu esqueci o nome do... do... do bichão, mano. Nezuko... nossa, agora eu esqueci o nome dele, velho. Tá, pelo menos a gente já viu os dois comuns. Provavelmente o Tantiro já seja o mais... Ó, a Nezuko é uma graçunha. Nossa, agora eu esqueci o nome dele, mano. Não, eu vou pesquisar pra eu não passar vergonha. Ó, Tantiro. Quando eu vejo, eu já vou lembrar. O Inozuki, mano, eu sabia, tava na ponta da língua, velho. Pelo menos a gente tem uns milhão aqui pra rodar e ver se vem alguma coisa. Ó, a gente conseguiu já alguns Tantiro. Eu queria algum Haru, velho. Algum... uns dois Harin já tava bom. Se eu pegasse os dois Harin já... Será que o Zenitsu é o Haru, mano? Deve ser algum Hashira, mano. Só tem o Inozuki... Tá, vamos lá. 75 milhões, pô. Vamos rodar alguma coisa legal aí pra fortalecer a firma. Tá ligado? Daquele jeito, mano. Todo mundo fica feliz, eu fico feliz, tu fica feliz. Por favorzinho, like aqui, ó, no coração do João. Pelo amor, meu querido. 76 milhões já vai pro saco. Por que ninguém é assunto do pai? Vixe Maria, já tão falando aqui comigo. Joana tá gastando dinheiro. Joana está aqui. Só tão me enchendo os Paco Viro, mano. Ai, ai. Tá, vamos continuar aqui. Eu queria que viesse um Haru, mano. Pelo amorzinho, vamos fortalecer aí, mano. Um Haru não, um épico, pô. Haru já veio. Já veio três ou dois Tanjiro, mano. Eu nem vi com que Pit que eu tô. Acho que eu tô com um Pit de Legendary, mano. Tô aqui torrando meu Money. Que nem a Murila disse, né Murila? Caramba, deixa eu ver o que ele falou. Se ele pegar lendário, eu faço tudo por um dia, vixe. A gente pegou o Inozuki sem o capacetão dele, mano. Veio o Shine. Da hora, diferenciado. Vamos ver. Eu vou deixar até com o chat aberto, mano. Vai, ainda falta... Tá indo 2.2 milhões, mais ou menos, por rodada. Bom, não sei. Tá indo uma quantidade ali. Não vou fazer as contas que dói menos. Cara, falta... Eu queria que ele pegasse ali e... Vixe o lendário, mano. Se vir um épico, eu já fico feliz, tá ligado? Mas o lendário, eu ficaria mais feliz ainda, mano. Só pro Murila, ó. Vamos lá, velho. Pelo amor. Ah, veio a Nezuko, o Shine, mano. Nossa. Eu achei que era eu, mas é o Tio Toys, mano. Aí pensou, veio no último que eu tô girando? Não, não veio. É, não veio, mano. Que porcaria. Falta 600 pra eu pegar o Pit ali, velho. Deixa eu fazer o seguinte. 6.9... 17k. Não, tá dando mais. Cara, eu só vou... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar a Nezuko. Uma equipe. O Tanjiro, ele tá dando isso. Eu só quero ver as animações. Eu quero ver a animação. Deixa eu ver. Primeiro, a da Nezuko. Nossa, ele é pequenininha, mano. Ah, ela dá um arranhadão. Agora o Inozuki. Caramba! E agora o Tanjiro. Eu quero ver só... Nossa, mano. Que animação louca, velho. Mas peraí, peraí, peraí. Que eu vou fazer o seguinte aqui. A gente precisa trocar aqui, né, mano? Que os meus é mais forte. Vou colocar o Uniquipe. Uniquipe. Tá, então eu vou equipar você. Equipar você. E equipar o Tanjiro. Vamos lá. Cadê? Então tá, cadê você? Tô aqui, meu filho. Uai, o que... O que que isso aqui dá? O que que isso aqui dá? Uai, não custa perguntar dinheiro. Mais que o boss. Nossa, vamos raid? Como vai raid? Mano, eu tô confuso. Tá, vem na Mac. Rápido. Ah, tô seguindo ele. Ah, fizeram esse negoção aqui, mano. Ah, eu vou ir lá, ué. É que a casa, ele recupera a vida. Vixe. Ok, ok. Uai, o Sun tá indo pra testar também, tô indo. Nossa, que da hora, mano. O João tem Game Pass de Autoclick CGG. Ué, vamos dá-lhe, não é isso? Uai, eu não tô matando ninguém. Tá, vou deixar ele matar um pouco, né, véi? Pronto, tô deixando. Sou um cara legal. Vamos, galerinha do mal! Cara, eu passo isso aqui muito rapidão, mano. Vamos pro próximo. Bom, agora fechou ali atrás, ninguém mais vem. Também não, só tô indo. Uai, eu não tô... Mano, o jogo atualizou. Na raid ganha boost, dinheiro e Game Pass. Caramba. Eu só tô indo, meu filho. Ao infinito e além. Vem, meus queridos. Que o pai carrega. Mano, eu tô passando um negócio, tipo, muito easy, véi. 74 minutos, a gente tá no Room 12. Vai fechar lá. E vai abrir aqui como mágica. Blau! Aí, ó. Nossa, a gente já derrotou até o Madara aqui. Tá faltando um... Nossa, pelo jeito que eu tô vendo isso aqui demora, hein, mano? Ihá! Nossa, eu ganhei um bônus de dano ali. Tá, pega. Vamos, família! Nossa. Aí o tio Toys fecha o Murilo pra trás, pensou? Mano, eu não tô entendendo é nada, tá ligado? Eu só tô indo, véi. Conforme as coisas vão ficando mais difíceis, a gente vai ganhando mais tempo, sei lá. Aqui já tá ficando com mais vida, já. Tô na raid. Pô, se eu tô chamando de raid, eu vou chamar de raid também, né, mano? Eu, mero mortal, pelo menos eu tô dando bônus de dano, mano, ó. Quase 100k de dano ali, molinho. Beleza. Nossa, esse aqui já tem um milhão, mano. E o tempo vai passando, a gente tem que ser rápido. Eu já não posso mais ficar, tipo assim, deixando os caras desenrolar, não, véi. Vem, família! Passamos mais uma. Agora eu acho que eu tô entendendo, mano. A gente passa uma quantidade de salas, aí a gente chega nessa daqui. A gente tem 5 minutos pra chegar nessa. Toda vez que a gente chega nessa, a gente vai pra próxima. E assim a gente vai... Ó, já tô com 1.1 milhão de dano. Ó, vale a pena até, velho. Tipo, pela quantidade de coisa, eu tô com bônus de gold, com sorte. E não tá gastando. Eu acho que é, tipo, pra usar depois que eu sair daqui, tá ligado? Aí é negócio bom. Vou focar no boss, mano. Já abriu a próxima. Vai, Tanjiro! Quase 2 milhões. Ah, mas isso aqui a gente passa de boa, velho. Nossa, tem o Gil ali, véi. Caramba, o Gil é um personagem. Que doideira. O Gil que é o lendário? E a gente tá passando, só vambora. Vamos rápido, vamos rápido. Senão daqui a pouco a gente começa a perder. Qual é o místico de Demon? Bom, vou perguntar pra eles qual que é o místico de Demon. Porque, mano, eu já quero saber qual que é. Ah, é o Rengoku. Ó, já tô no 24 já, mano. Mudamos. Cara, esse oculto eu nunca peguei na minha vida, mano. Nossa, eu tô ganhando bônus de money ali, véi. Nossa, se eu pegar bônus de money lá no Demon... Rapaz, tô sorto no arroz, mano. Bom demais na fita. Vamos embora. Caramba, é spoiler. Junta... Vou falar junta no boys. Junta no boys. Isso aí não precisa dar dano, mano. Murilo, qual mais longe que tu foi? O Murilo que já deve jogar isso aqui mais, vai perguntar pra ele qual foi o mais longe que ele foi, mano. Que daí pelo menos ele mancha, né, véi? Acho que 27. Nossa, então ele não foi tão longe. Nossa, eu preciso dar dano rápido, mano. Os bichos têm bastante vida aqui, véi. Deixa eu atacar aquele mini Piccolo ali. Ó, eu tô ganhando, mano, já tô com 6 milhões de money conforme a gente vai passando. Cara, isso aqui é muito da hora. Isso aqui, tipo, na moral, mano, deu uma graça nova no jogo, véi. Porque, tipo assim, eu quero chegar ao infinito e o além, tá ligado? Vou ajudar clicando aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Precisa dar dano rápido, véi. Tá, a gente já tá 10 minutos e 35 aqui. João, papo a bucha e papo nada. Ih, ganhei de dano. Nossa, não vai dar tempo se pá, mano. Se eu tô fraco ainda, porque eu não tenho todos os personagens de Demon, mano. Vamos, 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 vamos. 1 minuto e 27, cara. Aí, passamos. Tá safe, tá safe. Nós vamos poder ir mais longe, mano. Vem cá, ô. Murilo, feio. Tem que apertar o tempo logo, mano, senão a gente perde. Vamos não. Foca. Somos monstros. Foca no boss. Vai! Vai ser 15 milhões, véi. Nossa, agora eu animei no jogo, mano. Gostei. Quero raid 100. Ah, vai querer. O Murilo é um pessimista, mano. Velho. Nossa, o pior é que tem muita vida. Ah, eu ganhei algumas coisas da hora, mano. Ô, eu... Mano, eu me empolguei agora. Eu vou falar pra todo mundo começar a jogar essa birosca, véi. Nossa, o Murilo... O Murilo é o pessimista. Mas eu vou começar a tentar pegar os místicos daqui agora de Demon Slayer, mano. E aí eu quero ver, velho. Vamos, vamos, vamos. Quero lotar agora o servidor, mano. Vai, já clica aqui já, seus doidos. Não, o Murilo tudo aí quer me desafiar sozinho. Nossa, 7 milhões de dano é bastante. Ó, eu consegui 12 milhões, cara, de money aqui. Vale muito a pena você fazer, tipo, na boa. Vamos, 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 vamos. Ah, é só 2, Mac. Vai, clica logo, galera. Nossa, 21 milhões de dano, mano. Nossa, o secreto Shine aí, ele tá... Missão impossível, mano. Eu não peguei nenhum épico Shine, velho. Nenhum raro Shine. Eu só peguei comum. Nossa senhora, não tem essa sorte não, Murilinho. Murilinho do azeite. Será que depois daqui já é aquela sala? Porque, mano, se não for, não tem como não, mano. 30 é o máximo que a gente chega. Se a gente se juntar, uniforças, a gente consegue. 8 milhões, mano. Tá indo, tá indo, tá indo. Nossa, falta 1 minuto e 48. Se a próxima sala for a sala pra salvar o rolê, a gente consegue. Vamos. Vamos. Vai, 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 vai. Ai, mano, não... Beleza, Brasil. Já vamos aqui. 5 milhões. Tá, se aquilo ali for os boost, mano, beleza. Game Pass eu não ganhei nenhuma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 50 segundos, cara. Eu acho que dá, hein. Tem algum aqui pra trás? Não. Tá, beleza. Falta só esses dois aqui. Vamos. Eu acho que eu consigo limpar esses 2 milhões aqui rapidinho. Ai, tá faltando pouco tempo, mano. Mas eu acho que dá, eu acho que dá. Se o próximo for a sala do Clear, já rola já. Eu já vou sair correndo, mano. Não! 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 Ah, filho. Ah, mano, não rolou. Achei que talvez fosse, velho. Pô, mano, agora a gente precisa ficar mais forte. Deixa eu ver. Agora mostra tudo que ele vai me xingar. Damage. Eu dei 50 milhões, mano. Eu dei 50 milhões. Eu ganhei 21 milhões de coisa. Olha isso. Vou voltar agora lá pra Slay on Corpse. E eu vou girar, mano. Ah, inventores full. Pera. Cara, como eu tô usando o Tanjiro, que isso exploda, mano. Vou, 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 vou coisar tudo ele, velho. Não dá nada, não. Eu tô com um negócio de sorte, eu não posso perder, não, velho. Ah, eu ganhei pra rodar com 4 agora, mano. Ah, molecão doido. Vamos ver se eu tenho sorte, velho. Ih, cacinha legendary. Murilo. Murilo vai fazer tudo pra mim hoje. Ih. Não. Eu acho que não. Ai, ai. O Murilo ficou triste. Ai, ai. Quanto de dano, olha lá. Ele e o Zenitsu. Agora os 3 aqui, mano. Pronto, já era. Agora o que a gente faz aqui, ó. Blau, blau, blau. Pronto. Depois qualquer coisa eu coiso mais. Deixa eu tentar derrotar. Ah, eu acho que eu não derroto. Vamos ver o ataque do Zenitsu. Nossa, a respiração do Raio é muito doida, né, mano? Tá, pega. Nossa, eu tô dando quase 200k de dano, mano. Nossa, agora... Agora pra coisar também. Eu vou upar mais também, só de raiva. Pera. Fuse. Já que eu vou perder o meu de sorte ali, não dá nada, não. Eu deveria ter vendido. Deveria ter colocado no alto céu. Mas também tá bom, mano. Porque daí eu coloco mais level no... No Gil. Eu chamo ele de Gil, mano. Pelo que eu vi ali, os caras não chamam de Gil, não. Pronto. Coloquei ele. Foi pra que level? 64. 48k de dano. Agora sim, mano. Vamos tentar... Ó, 264, mano. Tô dando dano pra caramba, velho. Eu acho que eu também tô com o bônus de dano ali, né, velho? Mas isso daí a gente releva, né, meu parceiro? Nossa, agora eu vou ficar muito farmando aqui. Eu quero ir raiz, eu quero tudo, mano. Nossa, eu viciei no joguinho, mano. Murilo, me chama de lindo. Você disse que ia fazer tudo se eu tirasse lendário. Tenho gravado. Lindo ao contrário. Ai, eu só quero derrotar, mano. Eu acho que é o Rui que tá aqui mesmo, mano. Deixa eu só ver uma foto dele. É ele mesmo, que tem as bolinhas no olho ali mesmo. Mano, o negócio aqui tá cabuloso. Nossa, mas tirar 100 milhões de dano é coisa de outro mundo, né, velho? Vamos ver até onde a gente vai. Falta 30 milhões. Tamo indo, arrancando 204 por segundo. Depende da vez, mano. Tá bom. Nossa, se eu tivesse, tipo, uns 3 Gil, já tava ótimo. Eu ganhei mais uma estrela. Agora tô girando de 4 em 4. Injustiça. Acho que é errado. Mano, ou eu tive muita sorte nessa ride, ou sei lá, velho. Não tem explicação, porque a ride pra mim foi mó boa, mano. Eu vou falar pra todo mundo, porque meus amigos são uma vergonha. Meus amigos são péssimos. Porque, inclusive, a pessoa que edita esse vídeo, joga Roblox também. Só que ele não joga... Só Blox Nuit. Só Blox Nuit. Ninguém joga comigo. Tô triste por causa disso. Triste. Mas a gente vai dar uma volta por cima, mano. Nossa, falta 9 segundos pra acabar o bônus de dano. Aí eu quero ver quanto de dano eu vou dar. Pensa, duplica, velho. E eu tô mó bambambam por causa disso. É, o dano caiu, tipo assim, bastante. É, 11 milhões de dano. Eu vou girar mais um cadinho aqui, né, velho? Né, gente? Gira mais um cadinho. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Pelo que eu vi ali, pelo que o Murilo tá falando, não compensa girar sem tá com o boost de sorte, mano. Vale mais a pena a gente, tipo assim, juntar, pegar e daí, né, a gente faz o rolezinho. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar o Darkzinho aqui, mano. Ele tá tentando matar o parceirinho aqui, eu vou ajudar ele. Aí ele fica bravo, porque eu ajudei ele, tá ligado? Nossa, eu quero ver quanto que esse bicho aqui vai dar de vida, velho. Tá. Agora faltam uns 4 segundos, eu não vou ganhar o boost de money, mano. Se eu ganhasse o boost de money, aí seria muito worth, mas eu não vou ganhar, não. Bom, é uma pena, né? Mas, vamos ver. Eu quero ver... Eu acho que eu não vou ganhar muito dinheiro, porque eu não fiquei muito tempo aqui. Eu quero ver o Darkzinho. Quanto de money ele vai ganhar, velho? Eu ganhei mais do que ele, velho. Ah, ele pegou. Nossa, deu 27, mano. Deu bastante. Bom, família, vou deixar agora matando o bichão nisso aqui. E, velho, é isso, mano. Nossa, Anime Dimensions tá top demais. É outro jogo, tá muito bom, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. E, velho, se você gostou, mano, se esquece de deixar aquele like, é muito importante. Se inscreve no canal, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON